Olá inscritos e parceiros do canal natureza vida é um simples vídeo aí para tirar algumas dúvidas né para quem gosta do pássaro calopsita né quem cria esse pássaro uma bela ave um belo pássaro passa para criar em casa não é um pássaro doméstico basta de estimação né não é pego da natureza não tá agredindo aí nossa fauna é bom para quem quer quem gosta de ter um pássaro em casa não é uma ótima dica aí a calopsita como os canaro belga também nos periquitos australianos e aí uma curiosidade muito grande né aconteceu aí né comigo aí a calopsita começou colocar ovo né começou por ovo assim do nada assim né e chegou a hora dela reproduzir ela começou colocou ovo e como como vocês estão vendo aí na imagem né mas e é isso eu como o que fazer né é normal eu quero deixar se acontecer isso com você também né deixar você tranquilo que isso é extremamente normal né quando a calopsita ela está no tempo dela de reproduzir ela começa a querer colocar ovo mesmo sem ter ninho sem você ter colocado ninho mesmo sem ter um macho para acasolar com ela né é super normal os pássaros todos fazerem isso né é como as galinhas né ela mesmo sem ter o galo ela consegue por o ovo né só basta você fazer o ninho ela tiver um tempo dela de reproduzir né e aí aconteceu comigo né colopsita aí é do meu menino né meu pirraia aqui a avó dele deu para ele ele queria muito a calopsita aí do nada ela começou por colocar o ovo né já é o carro ela já colocou quatro ovo fora isso mas o bom é você tirar né que senão ela vai ficar chocando mesmo no fundo da gaiola ela começou chocar essa calopsita aí o bom é você tirar e se quiser reproduzir né no momento eu não estou querendo reproduzir ela né coloca ela para reproduzir aí eu não comprei um machinho para ela né para um calopsita macho para acasalar com ela e ter filhote né aí fica a dica aí para você que é extremamente normal a calopsita ela consegue pôr o ovo mesmo sem ter um macho e sem você ter colocado ninho né é bom que você consegue também se você está na dúvida né você ter certeza se é um macho uma fêmea né e é bom que é bom que é uma uma dica não sinal que ela gosta de reproduzir vai ser uma boa mãe reprodutora né é isso aí amigos espero que tenha tirado alguma alguma dúvida criadora de calopsita né eu também tenho uma canária que mesmo sem ter um canário ela chegar no tempo dela ela já começar a povo uma não também faz isso é isso aí obrigado por assistir esse vídeo até aqui inscreva-se no nosso canal dá uma compartilhada no nosso vídeo aí para ajudar o nosso canal a crescer e se você tiver tocar no seu coração e quiser ajudar nós a manter esse projeto esse canal que foco é a observação de pássaro a vida na natureza né você vai no nosso link aí na descrição tem o nosso apoio assim você clica lá e vai lá um site lá totalmente confiado e você pode apoiar nosso canal com qualquer cantinho quantia a partir de um real para cima e você nos ajuda aí a comprar nossos equipamentos aí né para a melhorar a qualidade de nossos vídeos e aí ajudar a crescer nosso canal nosso projeto de observar a natureza e o nosso canal ainda não é monetizado né a regra do youtube hoje demora e nem sabe quando é que nós vamos ter uma renda assim um agradozinho para ajudar a manter nosso canal então se for do seu interesse nos ajudar vai ser um grande prazer nem mais você também dando like curtir nosso canal se inscrevendo também está nos ajudando muito então um abraço e até o próximo vídeo